Abertura 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 Vai ter o margem aqui para 2-0. O espaço para o chute! O que foi a bola com Bayern Múnich! Olá, pessoal. Eu sou Martin Tyler. Alan Smith está com mim. E é um jogo agradável para nós hoje. É Bayern Múnich hoje contra o Arsenal. Você fala que Bernabeu é o seu favorito estadio ao longo do mundo. Eu acho que esse é um de mim, a Aliança Arena. É ótimo para comentar, muito, muito mais perto da ação do que nós já estivéssemos no olde Múnich Olimpíc. Eu nunca esqueci de ir aqui para a primeira vez. Eu me lembro em 2006 e pareceu como um espaço. E é um de maus e o margem. E é um de maus e o margem. É um de maus. O que é isso? Esse é o arseneiro. Pericek começa no gol. Laurent Koscielny começa com Clare Mertesacker para o centro-back. Santi Cazorla começa com Mesut Ozil para o centro-médio. Olivier Giroud é o principal do jogo hoje. Agora eles têm a bola, vamos ver o que eles podem fazer com ele. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Xabi de Motei. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Xabi Alonso. This will be a corner for Bayern Munich. E aí E aí Alonso he's moved in trying well blocked Bayern Munich given the throw Alexis Sanchez Santique Azula Javi Alonso Arsenal têm posicionado, eles têm won Mesut Ozil aqui é a chance de atacar eles passaram para uma boa posição e já perdeu a concentração perdeu o bola também e eles vão trabalhar para tentar se torna a volta um bom trabalho um bom trabalho Mesut Ozil Francisco Coquelin Olivier Giroud e aí ele foi e 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 ele foi Está saindo agora. Está saindo. O assistente signou que é um throw, não um corner. Santique Azulha. Giroud no meio. É um foul por Per-Mertesacker. Ele chegou a cruz para fazer essa intercção. Ele viu isso. Ele veio. E o tempo vai ser menos 3 minutos. Muito bom intercção. . . . . . . . Per-Motor-Sacro.